De cima pra baixo Fala galerinha, estou aqui novamente com essa paisagem linda aqui ao fundo E hoje a gente vai sobrevoar aqui Tucunduba Mais aqui a frente, uns 4km a frente Vamos que vamos, você já aproveita e se inscreve no nosso canal Já vale aquele like, o joinha, simbora Esse aqui é o nosso voo aqui pela Tucunduba Essa cidadezinha aqui Bastante bonita, que era antigamente a vila da Tucunduba Agora muito conhecida, antigamente uns festejos aqui muito bons E é isso aí, vamos lá Vamos mostrar aqui a cidade de Tucunduba Na entrada tem essa imagenzinha do Cristo Aqui já as torres de celular Essa cidadezinha é bem aqui no pé da serra É um clima gostoso, um clima agradável Essa serra aqui, ao fundo aqui é a serra da Rajada Também é um ponto turístico aqui da região Aqui é a nossa esquerda, a igrejinha Vamos fazer esse toa aqui na cidade de Tucunduba E vamos embora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tudo verde, aqui é um lago E aqui é uma cidadezinha pequena Mas bem aconchegante Acho que a população é entre 3 e 4 mil habitantes Mas um povo bastante acolhedor aqui na Tucunduba E aqui é uma cidadezinha pequena Bastante lagos aqui Esses lagoszinhos Que deixa a cidade mais bonita ainda Olha que bonito E para quem gosta de foto É um excelente local, viu Muito bonito Fazendo aqui esse orbital aqui Vamos embora Continuar aqui a nossa expedição Voando aqui Baixinho aqui por cima das casas Antes era tudo de taipa Agora eram todas as casas de alvenaria, né Olha que linda a serra ao fundo Vale muito a pena, viu galera Você conhecia aqui a Tucunduba Um clima gostoso Principalmente nessa época Tudo verde Aqui é bastante procurado Pela galera do motombike A galera do motocross A galera que faz trilha Principalmente a serra da rajada Em breve a gente vai fazer um voo Lá na serra, viu Ali é o cemitério da cidade Cidadezinha de interior Tem sempre a igrejinha A pracinha, o cemitério Ali é o cemitério Vamos dar uma chegadinha aqui Mais próximo aqui É um pouco mais afastado Aqui do centro da cidade Esse aqui é o cemitério da Tucunduba O cemitério da Tucunduba O cemitério da Tucunduba C Precisa E o cemitério da Tucunduba E o cemitério da Tucunduba Official E o cemitério do Cê E Se inscreva no canal E aqui chegamos Aqui a igrejinha Da cidade Peguei informações aqui Pra passar pra vocês Segundo aqui a capela de Santa Ana A igrejinha Principal aqui Sempre muito charmosa A igrejinha das cidades Do interior E é isso aí galera Vamos sair aqui Vamos deixar vocês com essas imagens Aqui da capela de Santa Ana Que é a igrejinha da Tukunduba E vamos lá Vamos deixar vocês com essas lindas imagens E esse aqui foi nosso voo hoje Sobre a Tukunduba Espero que tenham gostado E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera Essa aqui foi nossa expedição Tukunduba Você conhecendo um pouquinho Aqui dessa cidade maravilhosa Pé de Serra E a gente tá trazendo nosso drone aqui E fica com o jeito Olha ele aí Olha ele aí Eita Aqui Esse é nosso dronezinho Filme X8 2022 Bom demais viu galera E é isso aí Se aproveita e já se inscreve aí no nosso canal Deixa aquele like O joinha E vamos que vamos É Cima pra baixo Cima pra baixo